Oi, fechamistas! Vou fazer o primeiro vlog de viagens no canal do YouTube. Vim conhecer Barcelona pela primeira vez. É uma cidade que eu sempre quis conhecer. Espero que gostem dos vídeos e estejam preparados para ganhar uma pequena aventura. De beijos, estamos quase à bebedeira. Até já! Música Cheguei no hotel! E esta é a entrada tão bonita. Estou curiosa para conhecer a cidade amanhã. Música Música O hotel é lindo. Olha para este elevador com o espelho. Eu vou te contar. O look é esse. Assimétrico. E... Agora vou aproveitar a cidade. Essa é a wall. Do hotel. Uuuu. 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 Simplesmente lindo. Espetáculo Gostei Bom dia Que dia de sol A vista deste hotel Aqui é o terraço Com a piscina Simplesmente É magnífica E a água estava gelada E eu lá dentro Foi corajosa E tive sorte que estava bem vazia Adorei, adorei este hotel A vista Por ali Bem, vou fazer focar um bocadinho É a Sagrada Família Bem ali Que eu daqui a pouco vou para lá Olha a vista da torre Dá para ver a cidade toda Isto aqui é lindo Isto é lindo Estou muito, muito, muito feliz E chegamos à torre da Sagrada Família Bem-nos a colher Dá para ver a cidade Através desta janela Que lindo É uma obra inacabada Colocou centenas de anos Mas que este senhor Que inventou essa obra de arte Temos que aplaudir de pé Que isso é lindo Essa é a vista da cidade Essa é a vista da cidade Em cima da torre Sorry Muito bonita Estou dentro da Sagrada Família Isto aqui é maravilhoso Só para terem noção do que é que eu estou a ver aqui Muito, muito A arquitetura é impressionante A arquitetura é impressionante Eu já vos mostro Para isto Olhem para este templo Este senhor merece todos os aplausos Olhem para isto Como supermercado É maravilhoso Oh meu Deus Estou impressionada Estou impressionada Estou impressionada laterali Vamos lá Obrigado. 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 Obrigado.